Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer, e me machucar E me machucar Não deu certo Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer, e me machucar